Então, dizem que não pode brindar com água, que é só com vinho, não. Mas a gente não acredita. Porque sabe, já estou com vontade de começar a falar. Agradecer em nome do Fulhias o fato não apenas de você ter aceito o convite para esse depoimento, mas, mais do que agradecer, festejar com o Fulhias esta aproximação que aconteceu a partir da sua disposição maravilhosa de apresentar lá no Fulhias as três velhas. E eu acho que nós podemos conversar por elas. Ótimo, porque realmente as três velhas no Fulhias me deu assim uma ligação muito grande com o meu momento agora, porque trata das velhas. Então, eu tive, de repente, descobri em mim o que era a personagem, entende? Uma coisa bem brestiana. E o Fulhias nos recebeu de uma maneira fantástica, porque cada vez mais eu percebo que as três velhas me trouxeram a possibilidade de compreender toda a minha carreira. A ética determina a estética. Brestia, né? Brestia, por aí. Eu aprendi muito com ele isso. Quer dizer, de repente, por exemplo, os meninos que estão trabalhando comigo nas três velhas é que me dirigiram, no sentido, vamos dizer assim, mais tradicional da palavra direção. Porque direção sempre se imagina que tem alguém, tem o inexperiente e tem o experiente. O experiente vai meio que manipular o inexperiente e vai passar a informação dele. E não vai permitir que, diante dele, eles criem uma experiência nova, uma interação entre... Não existe o mais experiente e o menos experiente, é uma troca de experiência. Eu não posso, por exemplo, de repente, querer ter uma autoridade. Então, eu dirijo. Nessa peça, todos contribuíram. Eu entendo a direção, desta maneira, mais como uma catalisação de energias. E a possibilidade que você tem de compreender que a obra de arte, quer dizer, a peça de teatro que você vai fazer, o projeto que você vai fazer, ele é mais uma pessoa dentro do grupo. Então, todos se interrelacionam para tornar esta entidade, que é a peça de teatro, de todos. Mas de todos, não num trabalho coletivo, porque esse trabalho, às vezes, de grupo, ele tem também uma cilada. Não sei se você percebeu, enquanto professora. A cilada é que muitos possam se acomodar dentro do grupo. Já que é grupo e que eles são anônimos dentro do grupo, então, eles meio que se apoiam nos outros. E também, às vezes, os próprios alunos ou os próprios companheiros de trupe, eles podem achar que, como você não tem pré-aprovado um roteiro rígido, aquilo que o diretor quer, o diretor joga mais em uma semente para ver como é que aquilo se resolve, Às vezes, esses meninos e meninas, esses jovens, ficam achando que você não sabe. E começam a desafiar o seu poder. Tudo é uma questão de poder. É difícil você querer... Agora, o poder, nessa hora, se você sabe conduzir bem, ele tem que ser democrático e tem que ser carismático. Eu aceito, eu gosto que mandem em mim, mas eu preciso aprovar. E o mandar em mim não é mandar de uma maneira... Ele sabe de quem não sabe, conhece quem não sabe, mas quer dizer que sabe. O ensaio não é quantitativo, é qualitativo, é na interação. Agora, o professor, então, neste contexto, ou o diretor, passam a ser elementos de grupo e passam também a não agir como o contrário. Já que eu não tenho o poder da autoridade, então, vou me anular também. Sabe, aquela história de como deixar os jovens é que sabem. E você se omite também. O que é importante é se você conseguir, nessa hora, se rejuvenescer e entrar na idade deles. E muitas vezes, por exemplo, no início do nosso ensaio, eu estava absolutamente insegura, porque o meu Parkinson estava chegando, fazia tempo que eu não subia no palco, e eu não queria fazer. E os meninos aqui quiseram, me dirigiram para que eu entrasse no palco. E o Parkinson, nos ensaios, ele estava poderoso, ele estava inibindo a personagem. A personagem não chegava, a garga não chegava, porque eu estava com medo de ser velha de 100 anos. Aí, os próprios meninos disseram assim, mas deixa que o Parkinson seja da garga, e não que você esteja abafando a personagem. Interage com a personagem, mas não deixa que a personagem se enfraqueça, nem que domine. E eu agora comecei a, por exemplo, quando eu estou em cena e começa a tremedeira, eu dou uns tapas na mão, eu fico me goçando. Então, foi uma coisa fantástica. E com isso também outras coisas, porque a memória também. Afinal, 77 anos, não é brincadeira, né? Com o Parkinson, piora tudo. Porque mexe na memória. E eu, então, às vezes, dava aquele branco no meio da cena. E os meninos me ajudavam. Então, era danado. Puxava o papo para ver se minha memória pegava. E pegava. Daí, então, como pegava, comecei a ficar eu mesma dando pausas. Gostou da ideia. Gostei da ideia. Que coisa fantástica. É uma maravilha. Por isso que você ficou diretora e atriz ao mesmo tempo. Mas é mais ou menos o que eu aprendi com Brecht. Porque Brecht, por exemplo, tinha um grupo. E ele, quando tinha uma peça, ele fazia isso. Ele lia a peça dele para o grupo. E se a Ellen Weigl, por exemplo, foi mulher dele, esposa dele, teve filhos com ela. Mas depois eles terminaram o relacionamento e ela continuou sendo líder do grupo. Ele tinha o maior respeito por ela. E já estava com afeto, amor com outra mulher. Quer dizer, não tinha aquela coisa também meio de grupo família, entendeu? Porque o ruim é quando você repete também aquela relação viciosa da família no grupo, entendeu? A hipocrisia. Ou a autoridade, por exemplo, às vezes, de medo. A criança tem medo de dizer que não gosta do pai. Ou então aprende, às vezes, a falar demais também. A família, às vezes, não é permissiva ou é repressiva. E eu sinto que a nova relação comunitária de trabalho em conjunto tem muito a ver com os ideais da contracultura. Eu me formei em 65. Eu estava no meio... Estava começando a ditadura. E eu estava no meio do movimento de contracultura. Os anos 60 é que representaram muito mais no mundo inteiro essa necessidade de transformação. Exatamente o ponto era este. Da autoridade. E o questionamento da estrutura familiar. E o questionamento da estrutura familiar. Que era autoritária. Então, a pessoa não podia querer ser outra coisa. Tinha que sempre seguir essa genealogia. E os anos 60 teve esse tipo de vontade de quebrar com esse sistema hierarquizado. Então, Maria José Verebe pediu para que eu fizesse um projeto para o Colégio de Aplicação. E eu pensei no teatro como sendo uma possibilidade de complementar a cadeira de português. Então, eu tinha... Depois passei a ter aulas, primeiro conjuntas, com português, com história, com música, com artes plásticas. Aí nós começamos a vermos que o teatro, como uma obra, como uma disciplina mista, formada de literatura, de música, de artes plásticas, de línguas, podíamos, literatura, podíamos, então, fazer um projeto em conjunto. E montamos Bolière, montamos Shakespeare, e montamos também paródias dos próprios professores, que os alunos fizeram. Era muito engraçado me dizer, porque eu dava aula para meninos desde 10 anos de idade até 14, que era o ginásio. O Cacá foi meu aluno, o Bob Wolferson foi meu aluno, o Pércio Arida foi meu aluno. Eu conto os mais conhecidos, né? Mas tem uma turma fantástica que tinha, que montou um teatro dentro do colégio. E eles pediam dinheiro, faziam... Esse da paródia dos professores, foi trabalho de fim de ano? Foi trabalho de fim de ano. E todo mundo se viu lá? Como é que eles imaginam? Não, e ficaram meio bravos. A área de teatro começou a meio dançar. Eles que eram tão pra frente, quando chegavam na hora de realmente botar o dedo na ferida. Não fui para questionar, mas eu fui com o meu jeito, meio radical, meio de ir além dos limites. Isso que me movia um pouco, entende? Era uma... Mesmo na parte, por exemplo, sexual. Tinha lá aula de compreensão sexual. Mas eles punham vídeos mostrando como o caprito trepava com a caprita. Como a abelha, não sei o que lá, entendeu? Mas na hora de namorar, na escola não podia. Tinha umas coisas bem caretas. Então, você teve, como de hábito, a começar pelo colégio de aplicação, a experiência de expor os limites das instituições, não é? Por exemplo, Em 1969, depois de 1968, que foi a real ditadura, o colégio começou a ser perseguido. Porque os estudantes, estavam na luta dos estudantes. O movimento contra a cultura teve muitos jovens, e os jovens, sobretudo, os estudantes. E os nossos alunos tinham 10, 11 anos, 12. Mas eles ocuparam também o colégio de aplicação. E não podia, eles eram de menor. E os pais de alunos que eram... Começou a haver uma repressão ao colégio de aplicação, porque os próprios pais não puderam conter os filhos que estavam querendo participar também da ativa. E no dia que houve aquela encreta do Banquense com a Maria Antônia, tinha meninos do colégio de aplicação. E era o menor. Então, tá. O colégio de aplicação foi realmente abafado. De um dia para o outro, todos eram comissionados, né? Voltaram para as suas cadeiras, ou então, eles mesmos se exilaram e foram embora para a França e tal. A mudança teria que ser feita dentro de cada um. Dentro de cada um. Porque eu percebi que o meu caso, eu ia defender uma tese de doutoramento sobre minha experiência de teatro educacional, ou eu entrava para a oficina e desbundava. Você foi para a oficina. Claro. Então, para do rei da vela, para a França. Não, foi justamente quando eu entrei. Era 67. Porque o próprio oficina estava se rompendo. A Ed Fraser saiu, a Italana saiu, o Fernando Peixoto saiu. Estava influenciado já pelo livro em teatro, que era bem o Movimento de Contra a Cultura. que ele recebeu aqui o livro em teatro. Ele estava fazendo a remontagem do rei da vela, que ele chamava o saldo para o salto. e iam para o Rio, no Teatro João Caetano, antes da reforma, fazer uma temporada popular. e o Zé estava querendo justamente ir contra os Golden Years, que era a forma também vertical de relacionamento. Tanto era o Zé e o Borgue, e depois as outras pessoas também, o Raul Cortes fez Faustiarapia, etc. Mas tinha uma formação que não era muito diferente do sistema. E o Zé estava querendo romper aquilo tudo. E para romper aquilo tudo, ele precisava também ter uma outra forma de se relacionar com os atores. E foi quando ele me convidou para fazer a Cesarina e a secretária. E eu estava no colar de aplicação. Não queria largar o colar de aplicação. Então, eu fiz nas férias de dezembro, janeiro e fevereiro. E daí, o Zé queria que eu fosse com ele para a viagem pelo Brasil, que foi o que determinou o Graça, Senhor. Então, já coloca o Graça, Senhor, no horizonte para contar o processo. Mas eu estava completamente dividida. Porque se eu caísse na oficina diretamente e começasse a viajar com ele, eu ia ter que largar a faculdade, ia ficar sem dinheiro, ia virar hippie. Eu ainda estava querendo falar sobre o movimento, mas não penetrar nele. Foi fantástico. O 67 determinou realmente o que eu queria da minha vida. porque daí eu chamava de desbonde. Mas, na verdade, eu estava atrás de um autoconhecimento. Hoje eu vejo a importância que foi eu não temer a droga, eu não temer o desbonde, eu não temer a suruba, eu não temer, não temer, não tremer. Tremendo, às vezes, até agora é que eu tremo mais. Mas, na época, era uma loucura, porque a faculdade me dava grana e que, inclusive, eu pagava o aluguel da oficina, porque a oficina já estava quase sendo pego, porque não podia manter o aluguel. e os donos do espaço do teatro-oficina, os cocosas, eles queriam que a oficina caísse fora, porque estava caindo água dentro, o Zé estava sendo exilado, por causa do... O Zé foi preso com o meu carro. Só que o Zé não estava dirigido, quem estava dirigido era o buquê. E eu não estava no teatro por acaso, porque nós estávamos morando dentro do teatro, ocupando o teatro. Quer dizer, foi um momento político, mas, no caso do artista, confunde, né? O político também com a loucura. porque, na verdade, nós estávamos com os jornalistas dentro do teatro, os jornalistas estavam fazendo os jornaizinhos subversivos, que era o bondinho, o ex. Depois começava a chamar de ex, que era distribuído, né? Porque se discutia também, na época, o problema mundial era sobre a psicanálise e a loucura, porque eles estavam justamente querendo cercear, dizendo que a droga te enlouquecia. É... Aquele filme... Aliás, até hoje... Sete Cabeças. Até hoje se acredita nisso. E tinha, na Inglaterra, um médico chamado Lang, claro, que ele estava justamente querendo entender o esquizofrênico. o esquizofrênico não ia levar choque. Não ia ter lobotomia. Eu entrando na tua viagem, eu curo. Quer dizer, o médico mudava completamente, principalmente o analista, o psicólogo, mudava completamente a forma de encarar a doença. então começou a haver a homeopatia, a possibilidade de você usar a medicina de outra maneira. Então, nós tínhamos dentro do teatro também uma médica que, enfim, foi uma resistência. Ali foi um movimento de resistência. Graças ao Senhor em parte a expressão disso, né? Nasceu aí. porque nós nos fechamos dentro do teatro e dentro do apartamento do Zé, que era na Muma Itá, para questionar a relação do pai com o filho, do mestre com o aluno, do médico e do paciente, do namorado e a namorada. Enfim, descobrir o que era a possibilidade da anarquia. anarquia como um não-governo, como um alto-governo. Isso estava acontecendo no mundo inteiro. Mas também a tentativa de abafar, como conseguiram. Desmembraram os Beatles, desmembraram Berkeley, acabou Harvard também com os Castanhedas da vida, com os Carlos Castanhedas. Quer dizer, foi um movimento que chegou a acontecer, mais na arte, eu acho. Isso. E, em parte, nessas instituições que trataram de dissolver qualquer risco. Claro, porque aqui mesmo o livro inteiro foi preso e tal. Quer dizer, nós... E depois, o Teatro Oficina, por exemplo, quando caiu, não foi só por causa do Rei da Vela que eu tive que guardá-los. Eu não gosto muito de falar nisso porque dá a impressão de que eu estou querendo contar vantagem. Mas, na época, eram as latas do filme, tinha umas 30 latas. E, justamente, o que a polícia queria era pegar alguma coisa da oficina. Então, eu levei as latas para casa. Da minha madrinha que morava em Higienópolis e guardei em cima do guarda-roupa dela as latas que depois eu levei para Portugal. E a primeira tentativa de montar pelo menos guardou, né, o filme. Porque o filme nem é subversivo, se vocês verem. Mas, eles queriam alguma coisa da oficina. Que comprometesse. É. E o Graças Senhor, então, quando ficou pronto, nós mandávamos o texto porque tinha censura. Mas o texto era uma colagem da Bíblia, do Brecht, do Arthur, que, justamente, era feita de uma maneira enigmática para tapear a censura. Porque o Censura via aquilo tudo e não entendia nada. Via que era da Bíblia. E a forma da gente representar é que era a subversão. Porque a plateia se miscluía com a gente e a gente ficava com metáforas, por exemplo. De repente, um corria atrás do outro com um repolho na mão. E um vinha com a baixadinha e pá, batia no repolho. E era aí, alguém falava sobre a lobotomia. a lobotomia foi inventada por um português. Sabia? Não. A primeira operação de um que abriu o cérebro e deixava você abobado. Porque era justamente isso que fazia a psicanálise. Te dava choques, você ficava calminho. Então, aquele que pegava a baixadinha e fazia no repolho, não se lembra, né? E a peça de teatro era um correndo atrás do outro com uma baixadinha. Depois, tinha um momento que era assim. A gente pedia para a plateia e cada um escrevia um segredo. E falava sempre tudo muito estranho. Ia falar no ouvido de um espectador. ponha nessa latinha o segredo. E depois a gente lia. Mas não lia alto porque tinha censura, né? O que mais você quer na sua vida? Diga o seu desejo porque você estava justamente reprimido no desejo. Então, tinha um que dizia assim eu gostaria de que toda essa política não sei o que lá lá para o inferno eu gostaria de sair do Brasil eu gostaria de ser feliz anonimamente, né? Então, a gente lia não lia em voz alta passava um para o outro e depois queimava. Quer dizer, era tudo feito de uma maneira mais simbólica. O Graça e o Senhor acabava discutindo isso. Quando terminava porque nós estávamos discutindo também palco e plateia. o que o Zé queria era exatamente isso que ele faz hoje. Acabar com essa ideia de que eu enquanto ator e enquanto em cima do palco eu tenho verdades para falar para o público. Então, vocês vão escutar e eu vou falar. Não, o que precisaria era vocês de público editar o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos apenas provocadores para que vocês tenham a coragem também de subir do palco e de falar para os outros. Quer dizer, era um teatro mais político mesmo. A parte artística estava ligada apenas a sua com você se comunicava. O comunicador é que era o grande ator. e o que era a comunicação? Ela é de ser besta. Te assuma. Quer trepar? Vai trepar com quem você quer não com quem mandam você trepar. Agora, evidentemente, nós estávamos vivendo uma utopia que foi rapidamente encerrada porque o Graça Senhor foi vítima de censura não assumida. É. Deram um jeito de acabar a temporada. Mas nós mesmos acabamos. Ah, vocês deram. Não, porque teve uma censura, mas a gente também já estava sentindo, entre nós e nós mesmo, já estava precisando romper. Sim. Porque a gente ainda gosta de morar no teatro, de não sei o quê. Os meninos foram presos. Por exemplo, estava vendo em 73, a Linde morreu, não é? Foi em 73. E uma série de chilenos começaram também a vir para o Brasil. E dentro do teatro também a gente abrigou os chilenos perseguidos. Quer dizer, tinha um uma grandeza o trabalho. Mas o que não tinha era a coerência também. Porque estava todo mundo querendo descobrir, né? Junto. Olha, o meu primeiro contato com o Brecht foi uma coisa porque o Brecht estava praticamente, ele foi proibido no Brasil depois de 68. e eu conheci Brecht também, eu fuçava as coisas, entendeu? Eu tinha uma escola empírica. E eu fui para, em 64, eu estava me separando do meu marido, estava com dois filhos pequenos, eu vendi todos os meus presentes de casamento e fui para a França. meti a cara. Que marido! E lá eu tinha uma prima e começamos, ela que morava lá, estava trabalhando no consulado e nós então conversamos aí a teatro e tal e eu vi uma ópera dos três indentes em Paris. Eu até há pouco tempo tive até um programa que eram uns alemães que tinham ouvido, eu nem me lembro direito o nome da companhia, você veja, mas eles me apresentaram à ópera dos três indentes e eu vi e eles cantavam também em microfone sem fio que foi pela primeira vez que eu vi um microfone sem fio os caras andando e cantando e eu fiquei apaixonada pela peça. e quando eu chego no Brasil, o Zé Renato está montando o Ruth Escovato e inaugurando o teatro da Ruth. Eu fui fazer teste. Falei, amor. Fiquei amicíssima com o Zé Renato nesse teste porque ele ria, ele gostou, eu falei, eu quero fazer o papel da Jenny, ele ria mais aí. Eu não sabia nem quem era muito escobarão, acho que nem ela sabia. Eu entrei como auxiliar da Ruth também na produção do teatro. Nossa Senhora, que loucura, porque não podia estrear, tinha goteira, era perigoso, um operário morreu, caiu lá de cima. E a Ruth mandando, uma combe sem chapa não saiu. Era Flávio Império, eu tive o prazer de trabalhar com o Flávio Império, ele que foi o figurinista. E eu vim ainda com aquela ideia, eu pude fazer uma puta, um puteiro da Ruth Escovara, que era gente. e ele fez aqueles trajes bem, não era um hollywoodiano, ele estava usando, como é que chama esse tipo de, era estilizado, ele trazia, por exemplo, eu tinha um espartilho, mas era espartilho dos anos 50, entende? Ele queria falar, eu nem sei se era dos anos 50, mas, enfim, não tinha nada de ver com o espartilho que eu queria da Marilyn Morris, era uma coisa meio de algodão cru, com aqueles sapatos de solinha, o cabelo bem puxado para trás, e eu aprendi com ele que, eu me lembro que eu tinha umas estrias na perna, eu queria esconder as estrias, ele dizia, puta brestiana, tem estria? É claro! Olha, havia uma contradição nessa montagem. Conta aqui para nós. A contradição era o seguinte, os arregatos estavam vindo bem bonitizados, do Tchatcharena, Flávio Império, mas a Ruth não, a Ruth estava produzindo aquilo tudo. então era um elenco enorme, convidou a Leni Everson, que era uma mulher da noite que cantava. A banda foi do filho do Túlio de Lemos, quem fazia o Mark Naval era o... Ai, meu Deus! Ele é vivo ainda hoje, já lembro o nome dele. Agora eu esqueci. Então, você não podia também levar as últimas consequências, entende, a peça? Porque, de repente, para poder a Ruth estrear, ela teve que também conceder algumas coisas. tinha a ala que era mais radical, que queria que fosse Brecht mesmo, autêntico, e tinha outra ala que não podia aceitar isso tudo, porque tinha a produção, tinha que ter uma logística mais... mais ágil. É. E, portanto... Eu tenho uma contradição com a Ruth Escobar. A Ruth Escobar foi uma pessoa muito legal, muito legal. Quando eu estava fugindo da polícia, depois que o Zé foi preso, eu não tinha para onde ir, de salto alto, porque, para a minha casa, eu não iria, porque, de meus filhos e minha mãe, eu pedi para a Ruth me segurar. E ela tinha amizades bem da... reaças. Mas ela me botou dentro da casa dela. E eu consegui ficar... Eu tenho que contar isso, porque é uma verdade. Quer dizer, ela estava mais jodorowskiana, né? Porque ela estava sabendo lidar também com a... contradição. Mas voltemos, porque você só começou o seu contato com o Brecht profissionalmente, através da obra dos tragédios. Mas depois você aprontou, mas aí, vamos lá, a oficina, por assim dizer, acaba, por causa do exílio, do Zé Celso, você está na encrenca da Escola de Comunicações e segurando o teatro oficina. Segurando o oficina. Porque eu sabia, isso eu posso dizer para vocês, que se o Zé voltasse sem espaço, ele não ia conseguir se impor com o teatro oficina. E ele já estava meio que desistindo, porque ele já tinha gente para Moçambique, já estava fazendo cinema, já achava que não queria mais vir para cá. Mas quando ele chegou e viu que o teatro oficina estava ainda com ele, ele começou a dizer, eu acho isso muito bom, porque é difícil você realmente reaver todas as suas, se você não tivesse um espaço. Como é que seria? Falando nisso, qual foi a sua participação numa das etapas importantíssimas da Operação Retorno do Zé Celso, quando ele apresentou a cena do Carnaval do Galileu na FAL? Eu estou nessa. Você estava nessa, né? Eu estava nessa filmagem. E ajudou a promover. Não, porque... Olha aí, nós trabalhamos juntas e não sabíamos, porque eu fiz a parte do movimento estudantil para segurar o espaço lá na FAL da apresentação do Zé Celso. E a Maria Alice estava na produção e participou. É verdade, eu participei. Foi a primeira apresentação do Zé Celso depois que ele voltou dois livros. Agora, o mais interessante é que toda a minha participação na oficina artisticamente, vamos dizer assim, como personagem, etc., eu não tive. Porque... Rei da Vela, talvez. porque não era uma época que ele estava montando alguma peça. Como até hoje ainda não, né? Mas agora ainda tem o Oswald de Andrade, não é? Textos como, por exemplo, como é que é essa? É que ele vai viajar? As Bacantes, também de Eurípides. Mas eu estava mais ligada na parte de manter... Segurar o espaço. Então, neste período, é quando eu penso que vocês mergulharam... Na loucura. Na... Olha só. Olha só o período em que você... E entra o cacá. É por isso que a... O cacá é o cacá. Entra o cacá. Olha só. Vocês fazem uma adaptação da mais forte. Vocês fazem nada menos que o percevejo em 81. É verdade. Vocês fazem o belo indiferente que eu fui ver lá no Teatrinho do Masp sair gritando do teatro. E o belo indiferente dialoga com os mais fortes. Do ponto de vista da pesquisa cênica, nós estamos falando de falso diálogo. É o monólogo da pessoa que pensa que tem um interlocutor, mas, na verdade, não tem. É verdade. Agora... Então, este é um período importantíssimo porque entra tudo. Porque entram também os espetáculos mais radicalmente brestianos que vocês fizeram. A saber, Ornitorrinco, Canta Breste, Vail, Mahagoni, Somixpeu, O Lírio do Inferno, A Velha Brana Indígena. Isso é tudo na mesma época. É que interessante. Eu não tinha nem pensado nisso. Realmente, foi uma conjunção. Uma sequência. Uma sequência que começou em 77. Com os mais fortes, passa para Ornitorrinco, Canta Breste, Vail. E é esse espetáculo, Ornitorrinco, Canta Breste, Vail, vocês apresentaram também lá no MASP. E era um ato público. Era no MASP. na luta pela amnistia, etc. Exatamente. Fim da censura. Depois, fomos para o México, um teatro em Tôrrinco, Canta Breste, Vail. Depois, estivemos na Colômbia, em Costa Rica. Aquele que ficou. Essas viagens também que a gente fazia fora do Brasil, eram ótimas. Agora, o Cacá entrou também com uma contradição. O Galizia também. O Galizia tinha em Berkeley. Ele ficou muito tempo fazendo... Ele fez a tese de doutoramento dele lá. Então, ele não era tão radical, sabe? Ele já tinha passado pelos movimentos assim. Bob Wilson. Ele fez uma tese sobre o Bob Wilson. Ele trazia também uma coisa que não era também tão... Mas, quando o Bob Wilson veio, não foi em 1974? O Galizia trabalhou. na produção do Dia da Vida. Eu sei. Era Joseph Stalin, mas, por causa da censura no Brasil, chamou o Joe Wack. É verdade. Um Dia da Vida do Stalin. É verdade. Ele participou desse trabalho. Participou. E isso foi o objeto do doutorado dele. Exatamente. Então, estamos na mesma... E eu estava... Sabe onde eu estava? Eu estava vendendo o pôster do Nixon vestido de preso, porque era subversivo pra caralho, bem doidona, no municipal, enquanto eu ficava lá, aquela mulher que andava no palco. Hora. Hora. Hora para dar três passos. Nós ficávamos vendendo o pôster do Nixon vestido de preso e nós tínhamos feito no teatro oficina. E eu acho que eu não fui presa porque eu era maluca demais. Eles achavam que... Porque eu tive a... Para ser presa... Várias. Várias vezes. Várias vezes. Agora, o que me aconselhava era o seguinte, fique em lugar público. Porque daí eles não pegam e somem com você. Gente, mas era um medo. O dia, 24 horas por dia, você ficava agora é a minha vez. Agora sou eu, você olhava para trás. Porque o Zé tinha ido com o meu carro. Eu estava para ser posta para fora da faculdade. A sorte é que eu ainda era professora. Dava também um status para eles que estavam com medo de sumir comigo. Você podia esfregar o olerite no nariz deles. Eles respeitavam o professor que tivesse o olerite. Só a carteira de identidade não era suficiente. Agora, daí também começou a aparecer muito o seguinte, uma divergência entre os próprios chamados revolucionários. Ah, claro. Aqueles que eram de guerrilha e a gente que era de ácido, de zanjo. Como se isso não fosse ser político também, né? Não, mas havia um apoio, né? Porque o pessoal do ácido ajudou muito a esconder gente daqui a dia. É. Mas era considerado como pirados, malucos. Como se isso também não fizesse parte de uma autorrevolução. E o pior é que passava a culpa. Eu tinha uma culpa. uma culpa de família, uma culpa de não ser lógica muitas vezes, entende? Aceitar também a contradição era você fugir um pouco da loja. Imagina, eu trouxe de Bethlehem quatro mil ácidos. Vixe! O casaco na mãe. Porque nós não podíamos para segurar o teatro, não tinha mais grana. E aqui vendemos. Melhor fonte de renda impossível. vendíamos tomando. Para os amigos. E era um azulzinho legal. Quer dizer, como é que você não tem contradição? Só tem. Mas passemos para o outro trabalho que você fez uma interpretação brestiana. A concepção geral do espetáculo é brestiana. O texto é do Mayakovsky e quem dirigiu foi Luiz Antônio Martins Corrêa. Luiz Antônio passou a ser meu companheiro. Que louco. Ele passou a ser meu grande partner também, Luiz Antônio. Mas fala dessa experiência específica do Percevejo. Percevejo. Foi com o Percevejo que eu apresentei Maria Alice Vergueiro para um monte de gente que só conhecia porque eu falava. Aí, no Percevejo que foi apresentado no Sesc Pompeia, eu tive a oportunidade é desta mulher que eu preste atenção no que ela faz. Aumentou muito o Percevejo. o Percevejo nós fizemos o Cacá também trabalhou o Luiz Antônio era muito amigo do Cacá e eu fazia mãe do Pris-pique Pris-pique é muito difícil falar. Mas nós fomos convidados também para ir para o México com o Marragone. Então, eu não fiz uma temporada muito longa do Percevejo. Eu achei mais interessante ir com o Marragone para os Estados Unidos e depois com o Teatro do Unidor Rio em Cantabrest e vai para o México. Certo. Então... Mas você estreou no Rio. Não. Você só se apresentou aqui em São Paulo? Só. No Rio quem fez foi a... 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 como é que ela chama nossa amiga? Didi. Edith Siqueira. Ah, Edith. Que legal. No Rio eu não fiz. Mas eu fui para Paris. Foi. Foi. Porque esse Percevejo foi um dos grandes acontecimentos da cena brasileira. Com a obra de Valando ele me convidou também. Era uma ideia dele, né? Era uma ideia dele. E ele que envolveu o Chico? Ele envolveu a Marieta. Ah, olha só. Vejam. Ele envolveu a Marieta e o Chico. A Marieta era... Olha, a Marieta, você vê, ela fez o papel que eu fazia no casamento pequeno-burguês, a madrinha. O Luiz quis me levar, mas eu tinha a USP. Nós já voltamos à USP. Vocês estão entendendo por que eu me aposentei na primeira oportunidade? E a Marieta, então, a Marieta fez a madrinha. Até ela ganhou o prêmio governador no Rio, fazendo a madrinha. E o Luiz dizia, não está com inveja? Não está com inveja? Mas ele fez... o casamento do pequeno-burguês foi para Nancy. Quando voltou, era uma temporada que ia começar no Rio. Então, daí, a Marieta entrou no casamento pequeno-burguês e o Luiz já começou a jogar na cabeça da Marieta a uma perda do malandro. E a Marieta conseguiu contaminar o Chico. Eu acho as músicas mais bonitas do Chico é da uma perda do malandro. Não sei se vocês concordam. eu gosto de tudo, mas, enfim, eu continuo... Nesse campo... Não, eu sou chicólatra. Mas, no campo da produção para teatro, eu continuo achando que a gota d'água... É bonita também. É muito bonita. Especialmente a música clínica. Mas eu não gosto de fazer. Não, realmente. É difícil dizer o que a Marieta é melhor. Ontem, nós escutamos muito aqui as músicas do Chico. Então, ele novamente se atualizou na minha vida. Coisa impressionante. Eu cantei pela primeira vez o viver do amor. Aí. Depois foi a Marlene. Podemos dizer que foi você que criou. Mas eu estava em crise nessa época. Eu estava em crise nessa época. Fala, na crise. Acentuou muito essa divisão entre o sistema e o não-sistema. e o Chico de uma certa maneira com a ópera do malandro estava entrando no sistema. Eu não sabia perceber como você tem que para fazer uma mudança você não pode ser radical. o radical se chumba. Eu estava realmente imagina hoje quando você fala da ópera do malandro você fala como uma obra revolucionária. e eu estava achando que eu estava me vendendo. Eu estava apaixonada por um português maluco que tinha vindo de Angola. Poeta. Maravilhoso. e ele e eu estávamos querendo sair viajando pelo mundo e eu na ópera do malandro entendeu? Canto a Elba Ramalho cantando. Tinha duas visões gente da Globo indo ver já querendo me contratar. Juro por Deus que era isso. Eu estava cheirando muito pó quer saber? estava muito doidona. O que eu fiori você faria no meu lugar? Eu se fugi com o português. Mas ela está falando de um angolano gente que travou uma guerra de libertação nacional opa não é qualquer. O Zé que dizia Maria ela vai 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 quando chega na hora ela arrebenta com tudo. Vamos arrebentar com a ECA então? Completar essa parte? Não quero também falar mal não é? Não eu adoro falar mal da USP. Pois é porque também eu não sei também falar muito mal. Eu acho que a gente Você deu aulas na ECA até quando? Fins de 74 eu quero que você conte mas tem uma encrencona aqui que foi o seguinte pediram a sua cabeça para a ECA e foram os alunos que te salvaram a primeira vez a primeira vez não porque eu não tenho como por exemplo ter sido expulsa da ECA eu acho que eles tomaram cuidado então você não foi expulsa mas eles queriam se livrar de você foram os alunos que não deixaram eu acho esse ponto fundamental mas para entender isso precisa contar como é que você se relacionava com os alunos era o seguinte a minha cadeira chamava teatro aplicado a educação eu dava aula para futuros professores é uma maravilha é uma maravilha teatro aplicado a educação formar professores de teatro para a rede de ensino de primeiro e segundo grau mas eu achava que esses professores deveriam passar pelo processo de teatro porque senão não poderiam lecionar se não ia ser sabe aquele ensinar teatro quem não venceu na vida quem não era um artista era preciso que a pessoa tomasse contato com a arte então as meninas escreveram uma peça para mim onde eu iria protagonizar mas ela que escreveu a peça era o cabaré da rainha louca e o Cacá que era do departamento de direção veio para fazer comigo o Dom Raton ele fazia o Dom Raton porque eu achava que também seria interessante misturar a parte de televisão que era o Galizia o Galizia fazia televisão Cacá direção e eu fazia teatro aplicado à educação acontece que eu tinha uma afinidade com o Cacá muito grande porque eu já tinha sido professora dele no colégio de educação quando ele tinha dez anos de idade e eu confiava nele artisticamente em cena então então nós montamos esse cabaré da rainha louca que os professores acharam que servimos bebida no campus universitário mas lá era o cabaré juntamos quem tocasse violão para cantar eu cantava agora que eu lembrei eu cantava uma música da Nora Ney também na mesa garçom apague esta luz que eu quero ficar sozinha garçom repita para ele que a enfim cantava essa música e aí os professores foram convidados e estavam sentados nas vezinhas e tal e chegava uma hora que as alunas tiravam os professores para dançar os professores dançavam com ela e tal e eu fazendo a peça de teatro no ponquinho que era a atração vamos dizer assim na noite quando quiseram me botar para fora os alunos de cinema tinham filmado essa noite do cabaré e pegavam os professores dançando com as alunas os mesmos que iam me fazer uma uma possibilidade de como é que chama quando você ai meu Deus eu acho que deve ser o fim eles iam imagina eles queriam promover digamos assim uma retirada civilizada honrosa sei porque na verdade é isso eles queriam você fora da época mas quando eles viam os próprios professores dançando com as meninas virou matéria de defesa então houve um acordo de cavalheiros e eles retiraram por enquanto o time agora eu quero saber da sua verdadeira saída você saiu chega como é que foi ah eu fui para portugal com o com o seu poeta jescelso fazendo galileu galilei lá e quando chegou na hora de eu voltar para que eu tinha que reassumir você não voltou não tinha isso eu gosto muito de frisar não tinha aquela coisa por exemplo aparentemente racional eu vou fazer isso por causa daquilo eu seguia muito ímpeto do prazer da verdade do momento que me acrescentasse alguma coisa não era por exemplo a vantagem de continuar na ópera do malandro eu tinha certeza que a Globo já porque quem era meu marido? era o Ari Fontoura que estava impressionado com o meu talento o Ari Fontoura queria não eu vou trazer a Fernanda Montenegro para assistir a peça enquanto isso eu estava voltando para quebrar essa oportunidade vamos dizer assim porque algo dentro de mim dizia que não era aquele caminho mas eu não ia para o mais seguro pelo contrário você ia para o menos seguro agora agora eu pergunto para vocês por que o mais inseguro que sempre me dava vontade de seguir porque o Jodorowsky disse e isso também que me fez encontrar com ele agora é que temos que dar um passo além das pernas é importante você aceitar os teus desejos a desordem dos desejos é muito mais importante do que uma ordem racional é a desordem dos desejos mas reconhecer quando você está encasquetado é importante encasquetar meu Deus do céu entende aquele castelinho da brigadeiro estava imundo cheio de lixo mendigos morando lá e tal sem casa sem nada foi 77 exatamente o ano que nós fizemos a estreia do Ordem Torrento e Sérgio Manberti o próprio Bianchi achando que nós devíamos improvisar tudo então eu achei um momento ótimo de estar no cinema então a sua participação em cinema é mais ou menos nessa chave de um modo geral aliás se você me permite eu acho que um dos maiores momentos do cronicamente inviável é a senhora que atropela e desce do carro para dizer eu cumpro aliás brestiana no último grau eu cumpro as minhas obrigações eu sou uma cidadã eu não vou ficar olha eu sei de cor não vou ficar aqui só porque não tem pai para cuidar dessa criança até atropelado é um dos momentos geniais do filme agora uma pergunta para vocês que aqui também tem ator e tudo é necessário realmente a gente tomar contato com o inconsciente para você depois conseguir decodificar para o consciente compreende? para você ter certeza de uma coisa você precisa antes ter incertezas e chegar não aceitar imediatamente a forma racional dialogar com o irracional é importantíssimo para ator eu acho que é fundamental aliás para as pessoas para as pessoas de um modo geral deveria ser o problema é que nós vivemos num mundo organizado de modo a reprimir essa proposta mas então a gente passa a ser pode expiatória eu acho que na maior parte do tempo na maior parte do tempo enquanto a sociedade depender desse processo de repressão da maioria como disse o professor Freud no mal estado da civilização aliás as pessoas não leem me permitam ele termina dizendo mas uma civilização que exige que a grande maioria renuncie a tudo o tempo todo não merece mesmo existir certo Freud está falando dessa civilização que enquadra tanto esse que é o pior enquadra os que se enquadram e enquadram os que ouvem o inconsciente é porque por exemplo essa questão do sexo sexo é criatividade quando eu preferi fugir com o meu portuga teve muito a ver com isso eu tive um imenso encontro sexual uma coisa fantástica a gente trepava dentro do táxi não dava era uma coisa fantástica eu acho que todo mundo ali ficou esses acontecimentos raros na vida de todo mundo não dava pra ficar na obra do malandro nunca dava nunca dava é isso que precisa falar é uma coisa doida foi uma época que eu plantei maconha eu tinha cada camarão desse tamanho num sítio aqui em Rio de Janeiro nós fomos morar lá quer dizer eu vivi um pouco também o que se fala da vida que é contra a cultura da luz eu andei meio de hippie também mas não era enrolada naqueles panos não não precisava não precisava mas teve momentos muito fortes sobretudo porque eu tive uma formação extremamente careta portanto você tinha uma longa dívida consigo mesma e que você foi cobrando em todas as oportunidades isso é que é legal e atualmente também você continua continuando muito bom mas as três velhas para mim está ainda jovem bem jovem eu tinha acabado de fazer o Beckett com o Rubens Rouss que foi de uma certa maneira quem viu achou importante Geralt Thomas tinha montado quatro vezes Beckett no Rio com Rubens Correia Sérgio Brito e tal e ele veio para o Brasil assim como sendo uma pessoa que trazia uma coisa nova Antônia Carreiro quis trabalhar com ele Beth Goulart e tal e ele assistiu o meu Beckett e me convidou para fazer letra concreta eu tinha assistido uma peça que ele fez com o Fagundes eu acho eu até gostei da peça que o Geralt Thomas montou uma coisa de Carmen isso Carmen depois a turma começou a ver campanhas a favor campanhas contra eu tive curiosidade mas você concorda que eletra concreta é uma peça muito Beckett eu concordo que ela teve momentos bonitos sobretudo por causa do cenário da veja veja como eu sou racional a gente estava falando de inconsciente você não acha que a peça encena as três dimensões da subjetividade lembra dos velhos lembro bonito então e você fazia o primeiro plano Vera Rhodes o meio e a Beth o inconsciente não era isso? olha tão certo tinha muito a ver com isso mas o texto seu sobretudo nesse plano aqui era muito Beckett você sabe que eu gostei desse trabalho mas eu gostei por causa de você mas eu vou te contar uma coisa menina eu não estava achando a personagem eu não sabia o que eu ia fazer eu sabia que ele queria que eu falasse rápido por causa da boca ah mas então vamos lá vamos lá para trás porque para eles entenderem você já tinha feito o Catastrofé? já ae ae Catastrofé é uma série de textos curtos do Beckett e dos quais este que é só uma boca em cena agora para mim foi muito importante fazer Catastrofé porque eu contei para vocês essa parte minha ligada com o Desbunde de repente me aparece a oportunidade de fazer uma peça completamente cabeça absolutamente segue era necessário como por exemplo ser convidado agora para fazer o jogo campeão do Brasil com e algum jogador resolva justamente ir no momento mais complicado mas é mexer com a técnica e eu tenho sempre uma tendência a encordar eu sou uma pessoa não sou muito rigorosa com o corpo e sobretudo eu agora vocês percebem mais uma dificuldade que eu tenho de articulação por causa do Parkinson porque na época eu tinha uma facilidade muito grande de articulação uma coisa incrível e eu então fiz o Beckett e o Beckett foi para mim uma divisão de águas mesmo porque me deu a sensação de que eu podia controlar também o meu intelecto não era só essa coisa de e realizar uma cena com a mais extrema técnica sem nenhum outro conceito que não o discurso mas uma coisa que você agora me ajudou a pensar é que o Beckett para mim foi uma prova de que eu estou com controle da minha mente isso foi muito importante a partir daí eu comecei a perceber que essa minha loucura podia perfeitamente estar aqui com vocês falando sobre ela isso que eu quero ver eu quero ver é a possibilidade que você tem de vastos comunicantes entre o inconsciente e o inconsciente sobretudo se nós somos artistas não ter medo da que chamado desconhecido ou chamado momento de piração às vezes pira mesmo mas também se pirar você não fica sabendo se tiver volta se tiver volta você beneficia o se não tiver volta deixe olha no algo foi assim de repente uma menina que fazia a EAD a NET eu não sei nunca falar sobre o nome dela disse que havia ela fez a EAD aqui mas ela ia voltar para a Alemanha sempre ela ia e vinha que tinha um escritor maravilhoso Matomas Bernardo estava com cinco produções da França e aqui ninguém sabia o que era ela me trouxe o texto e disse você devia fazer só que ela estava incomplicada ela ia voltar para a Alemanha ela não estava podendo também fazer um jogo de o que eu queria eu comecei a ter a ver a peça também pelos meus olhos ela não tinha tempo de passar ela estava querendo muito mais um trabalho formal muito propriamente aprofundar no texto eu tenho muito a ver com o texto a própria tradução ela não estava rigorosa ela é Aleman e eu comecei a não querer eu queria trabalhar com a peça mas não queria trabalhar com ela faz sentido daí ela foi para a Alemanha disse desculpe gente mas eu estou tentando eu ligo disse que tinha que voltar e tal deu uma dificuldade de relacionamento entre nós o Instituto Goethe já tinha comprado os direitos e o Goethe então me cedeu a sala eu chamei o Lute porque isso eu quero fazer um parejo nós temos uma afinidade muito grande artística e eu acho também que teatro tem que ter mais alguém tem que começar com um diálogo pelo menos entende não é como por exemplo um quadro que você consegue ficar pintando sozinho eu acho que as minhas ideias vem quando eu jogo para fora o outro rebate a gente vai trazendo e aí o Lute eu estava louca que ele dirigisse também junto comigo e também fizesse o escritor dramático mas ele foi difícil da gente conquistar ele já estava com outros planos e tal mas daí ele veio e daí começou a tradução foi o Wolfgang Panek também que começou deu para começar a fazer do jeito que eu gosto já entrar em ligação com o Thomas Bernard saber quem ele era e descobrir o que ele estava falando e falando coisas maravilhosas incríveis um grande filósofo é ou não? você assistiu no Guest? despreza claro e despreza a Áustria despreza porque ele pensa no Hitler ele me ajudou muito também o que eu acho importante é que todos esses dramaturgos que passaram pela minha vida eles passaram a me ajudar a me conhecer e me apresentaram um outro nível de consciência em seguida entre aspas você faz mãe coragem e eu vejo relação dialética entre no alvo e a encenação de mãe coragem é verdade eu para te falar a verdade eu não gostei muito da encenação de mãe coragem eu também confesso que não foi você que salvou para o meu gosto e eu garanto que você desobedeceu o Sérgio quando fez o que fez e eu vi foi verdade mas eu também te confesso que eu já estava começando a ficar um pouco com problemas ortopédicos eu acho achei sempre que também tinha problema comigo eu acho que eu devia chegar naquela carroça a carroça devia ser maior ela acabou sendo só um objeto de cena olhava para a carroça não dava a impressão de que lá ela subia ela dormia o Serrone não acertou muito com a carroça ficou bonitinha mas não ficou enfim eu queria ter ficado mais presente na direção entendeu eu acho que eu devia vir como a Ellen Weigel vem na carroça dela balançando no sino pulando de lá no chão eu já não conseguia fazer isso eu tinha que descer a escadinha eu fiz uma mãe coragem e eu vou contar para vocês valeu aí eu fiquei devendo não acho para quem sabia das suas condições eu acho que você fez da maneira mais brestiana dentro das condições em que você podia fazer com direito a não acatar a diretriz é fica difícil mas você fez vai ser uma energia que vem é que eu estava muito bem amparada eu estava com o lute com o chachá com o caribé então vocês fizeram uma conspiraçãozinha básica fizemos ah então e veja que eu estava lá como plateia não tinha conversado com ninguém eu vi na cena a conspiração em andamento eu adorei foi fundamental porque Maria no meio no começo do processo não sei por que então o Sérgio não queria as músicas fala sério tinha as músicas e aí ela batalhou com o seu próprio dinheiro porque a real do Sesc não dava para um arranjador para as traduções chamou um maestro para educar para instalar essas rosas e tal e acabou pondo o dinheiro dela por fora para que as músicas de Mãe Coragem estivessem no projeto do que lugar você é? do Sesc do Sesc quer dizer que era para fazer Mãe Coragem sem você cantando então e sem o 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 momento de atenção mas eu não vejo a palavra uma consequência do intelecto apenas eu acho que a palavra tem carne a palavra tem cheiro a palavra tem imagem que podem ser de uma força extraordinária como elas as três velhas e pode ver que quase todo texto bom ele é ele 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 é sensual é a poesia e saber falar então a poesia sem ser um texto no bar isso eu eu queria realmente não perder a minha voz eu talvez perca a articulação mas se eu decorar bem eu acho que ainda dá pra eu falar porque o falar bem é realmente o dom né como cantar por exemplo você está falando coisas de mim que eu não sabia que eu não vi era eu juro por Deus entendeu então eu acho que tem um pouco isso também o o verdadeiro artista ele não fica refletindo na hora que está fazendo às vezes ele ele simplesmente segue uma intuição né e faz eu acho que a intuição é muito importante eu não saberia por exemplo o tapa na pantera eu sempre dou esse exemplo na época do do YouTube o que estava acontecendo era que ele não tinha muito artístico era como se fosse filmando um aniversário de criança um vídeo cacetada né quando apareceu de repente uma coisa eu ouvi um estranhamento porque de repente é uma senhora velha que fica falando com tanta naturalidade quer dizer deu uma coisa meio deu um estranhamento entendeu tanto é que os meninos falavam comigo falavam um pouco da maconha eles queriam saber se era uma obra de ficção ou se eu tinha tido um desabafo que ótimo era isso que eles queriam saber eles ficavam não entendendo muito bem o que aquela mulher estava fazendo eu acho que é um pouco isso entende que a gente precisaria ter um certo domínio do imaginário a técnica é importante muito importante é ou não é? agora quem está por 45 anos pode brincar com a técnica eu bebi um litro de uísque e ia dar aula no dia seguinte e o pior é que dava aula eu acho que ambos ambos porque começam vários comunicantes entende? você por exemplo essa minha maneira de falar assim soltando o pensamento etc não tendo a preocupação de uma lógica cartesiana uma coisa mais linear eu já estou fazendo uma técnica um estilo eu vejo que as pessoas ficam tão olhando pra mim tem que ir por aí eu estou agradando falando um pouco sem sentido sendo bem natural bem verdadeira bem como é que chama isso? autêntica porque pega uma velha de 77 anos e o velho fica falando assim eu acredito bom, a primeira coisa a primeira coisa a fazer é a escolha do evento já é dirigir quem vai estar comigo nessa briga e não precisa ser igual pode ser diferente mas tem que ter uma certa manha de gostar de estar juntos daí você começa com o texto e começa a ter as ideias que você pode corroborar com o autor mas que podem ser ideias próprias por exemplo no Pirimpli a Beliza Beliza era Eros era uma mulher que no dia do casamento ela pula a janela e vai passear com cinco cada um de uma nacionalidade e ela não fazia isso por ser devassa ela fazia porque ela tinha fogo na macurinha lá ia ela ela era incrível e daí o corpo portanto era muito importante que a gente mexesse com essa ideia de corpo porque ele era o contrário ele era o espírito o velho o homem que já tinha chegado numa determinada fase que tinha que pensar na transcendência não mais na imanência e aí eu inventei um banho uma coisa assim mas ela vinha correndo do palco peladinha lembra disso? e gritando assim e eu já estava com uma jarra esperando ela na bacia é como você quando inventou o aborto agora isso foi a invenção do Luth na peça das três velhas e o Jodorowsky falava nisso mas ele inventou a cena você corrobora o Jodorowsky se visse essa nossa peça ia dizer eu que fiz isso? não, mentira ele ia reconhecer mas eu acho que o Lorca também ia se reconhecer porque eu acho que a direção está aí entende? em você passar o texto baixa o autor o autor está ali você não vai apenas dirigir o que o autor fez falou junto do intérprete que também vai acabar fazendo o que o diretor e o autor querem de repente o intérprete o diretor e o autor eles estão juntos para trazer aquela obra e aparece a obra que está acima às vezes até do autor às vezes o autor não sabe que fez uma coisa tão boa eu estou desconforta com o Jodorowsky que está numa dessas ele não sabe essa peça que ele tem não acha? se ele visse ele ia dizer nossa olha veja aí porque a obra de arte quando ela é realmente obra de arte ela se desprende de quem deu a primeira ideia ela se desprende e você não tem nenhum medo de pensar que ela vai embora porque ela vai mesmo de repente pode ter ciúmes né? mas o que vai fazer? como dizia o Chico não posso controlar as minhas meninas olha eu queria dizer uma coisa que me ocorreu agora que é pra você isso que eu vou dizer eu acho que você não é só um companheiro de trabalho nem um grande artista você é a minha obra de arte que maravilha eu até diria uma outra coisa essa pra mim mesma talvez eu tenho a impressão que o Oficina foi na minha vida um trampolim hoje eu acho que eu tô melhor do que o Oficina essa é a modéstia não, mas sinceramente a modéstia da pessoa que é realista e que quer continuar né, Irá? porque a gente tá, por exemplo você não tá aqui por acaso entendeu? nós estamos querendo continuar não é? querendo saber querendo descobrir coisas novas isso aí então você não disse mas eu vou dizer qual é a diferença? a diferença é que o Oficina opera uma fórmula há muitos anos pronto começou na contracultura e ficou meio patinando né? é uma fórmula é a partir do momento em que a fórmula prevalece você não avança é como quando você inventa em cena os atores aqui devem saber quando você tem um caco em match e daí no dia seguinte resolve virar marca pronto deu matou matou não pode virar marca não pode esse é o ponto você não não permitiu isso né? a sua trajetória que combina tudo isso por isso que eu acho importante e tenho afinidade é a professora é a atriz é a cantora é a estudiosa é a aluna a aluna a aluna a diretora e essa essa proposta como você falou né? do trabalho horizontal que vale na sala de aula vale na relação palco-plateia se possível superar essa relação não em fórmula mas superar porque é uma coisa nova a cada dia esse espírito isso sim é radical radicalmente democrática não corresponde a nenhuma forma é verdade quer dizer é uma utopia mas a gente consegue a gente está praticando a gente está levando agora também tem uma coisa que eu tenho ultimamente pensado conectar sempre com uma felicidade com prazer mas a melancolia volta né? eu agora estou discutindo comigo mesma a morte o fim o efêmero o materialismo né? o Jodorowsky está me pondo não porque ele seja assim mas ele putuca a mente da gente também pra você conseguir agora acreditar também na mediunidade né? não acha? acho acreditar também nas pessoas que atravessam aqui com uma tipo missão mas com uma possibilidade de trazer um pouco todos pra isso conforto o prazer mesmo prazer eu gostaria de dizer que eu obrigado pra vocês e pra você nossa que importante claro porque eu estou tendo um reconhecimento quem é que você já viu o ator ser anônimo? não dá eu sou a mas não sou atriz anônima e vocês estão me dando essa alegria porra fantástico o que está acontecendo aqui olha Maria pra nós eu comentei com os colegas aqui pra nós aqui é uma satisfação imensa pensar que também um grupinho a a gente tem a possibilidade de um projeto simples nesse caso inclusive com pouco investimento de dinheiro é importante dizer a gente vai poder socializar isso vai poder socializar essa gravação tudo que você passou pra gente e vai estar registrado pra posteridade nesse momento aí eu penso puxa que legal que bom que que existimos que existimos e que existimos a gente é que agradece imensa é verdade acontece a gente tem que só ficar atenta porque as coisas estão acontecendo se você vai em cadeia você começa a encontrar os pares isso é uma alegria não? é encontrar os pares é uma das maiores porque encontrar o par significa encontrar uma pessoa completamente diferente de você e ao mesmo tempo ligadona isso é isso isso é que é o par isso é que é o par em muitos momentos a gente se sente aí digo quando filhas que por um tempo se sentem um pouco assim talvez se sentem um limbo né nessa linha do onde estamos é é um limbo é horrível esse nosso pedaço é horrível quando você sente que não tem muita saída vou aceitar a solidão mesmo entendeu isso é a pior coisa que tem eu acho que dessa conversa está pegando o gancho da pata o que é mais legal de ouvir na conversa das comadres aqui virando comadre né é eu acho que apesar de qualquer dificuldade apesar de qualquer transtorno que a gente possa atravessar a gente não abre mão da experiência a experiência está sempre à frente disso né então eu acho que esse é o é o é o é o é o legado né dessa dessa escolha nossa né desse trabalho que a gente resolveu assumir pra gente pro mundo e é onde a gente fica eternamente grato de participar eu posso te dizer minha experiência eu sou de outra cultura eu sou cubano ui e ainda que sou um pouco viajante meu mundo é o mundo do teatro e na realidade de hoje eu tenho uma grande experiência na minha vida porque com o que você tem falado eu sinto uma grande envidia de compartilhar como ele ela todo su espectáculo da vida sua mas suas palavras e tudo o que eles compartilham ao redor de suas palavras me llenaram fiquei tão cheio de tantas coisas que para mim são já uma uma espécie de dádiva e eu agradeço a José e agradeço este momento histórico porque eu penso que para mim é um momento histórico e te gostaram a José e acho que o único que eu tinha como referência a José foi no YouTube e descobri hace 10 minutos para isso nada mais me havia marcado para mim para muitas coisas mas agora que eu me encontrei com você para mim foi uma melhor experiência da minha vida muito obrigado por o que você me ajudava a mim hoje e obrigado a você também porque foi casual tudo a você a dica e a dica e a dica e a dica e a dica